Olá meu amigo, tudo bem? Eu quero falar com você que trabalha com cabeamento estruturado. Você já conhece a Cabos Petcore? É uma fábrica brasileira que fabrica cabos de rede de altíssima qualidade. Hoje eu quero apresentar para você o cabo de rede CAT5E blindado. Ah, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva agora mesmo. Ative também o sininho de notificação para receber todos os nossos vídeos em tempo real. Vamos lá! A montagem do cabo é totalmente nos padrões brasileiros. Possui uma blindagem no cabo e no conector. Sua blindagem é de alta performance. Possui um revestimento de PVC anti-chamas. Bitola de 24 AWG com fio rígido. E aí, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like. A Cabos Petcore acredita tanto em seu produto que está oferecendo uma garantia de 12 meses. Você encontra esse produto nas maiores lojas virtuais do Brasil. Para mais detalhes, confira na descrição.